Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é a Raquel, estou começando mais um vídeo aqui no canal Galera, se inscreve no canal, deixa o like e galera, eu quero 5 mil likes E eu vou jogar esse jogo aqui, All the Fur Slendrina Porque eu já joguei Gwen, eu já joguei Slendrina X e agora eu vou jogar All the Fur Slendrina, tá bom? Pera aí gente, deixa eu portar aqui que eu portei errado, mas vai é o jogo Ai gente, vamos ficar uma cabra, play né? Gente, eu vou botar primeiro o Yes Tá muito barulho, muito assustador aqui Ok, Yasmin, vamos ficar de novo Vamos lá, vamos lá Ok, Yasmin Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o que foi isso? 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 E o que foi? 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 E o que foi?